A mamãe mandou uns lanches pra não ficarem trabalhando de barriga vazia. Legal. Vovô, aqui, pode pegar. A propósito, seu Ramiro... O quê? O que acha da minha futura esposa? Ela chegou no carrão de um milionário. O que é isso, filha? Sério, num carrão, cara? Hi-hi! O que tá rolando? Sua namorada quer te fazer passar vergonha na frente do bairro? Não. Por que tá se metendo, Johnny? Não sabe de nada, só dá palpites, não tem ideia do que tá dizendo. Ei, 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 fiquem quietos. O que aconteceu, minha filha? Hã? Quantas vezes eu disse pra não andar com esses milionários idiotas? São todos um bando de aproveitadores, não é mesmo, gente? São mesmo. Espera, pai, é um amigo da Mariana. O que acontece é que vocês estão vendo problema onde não tem. Mas isso não tá certo, querida. Olha, é melhor você me ouvir. Eu quero que se dedique pra organizar o seu casamento aqui com um polo que já tá esperando demais. E também eu acho que é bom vocês terem filhos pra eu poder brincar com eles. Por enquanto eu ainda consigo me agachar. É, e tem mais uma coisa. Primeiro o casório, né? É claro, é, sem dúvida. Então, filha, escolhe, marca a data, pra quando você prefere. Essa aqui é a pauta. Pode se guiar por ela. É, já que estamos todos aqui, pode começar, Leon. Claro que sim, senhor. Bom, estão todos aqui sabendo do infeliz episódio da fábrica do Javier Anguiano. Muito bem, e a razão dessa reunião é analisar se procuramos outra fábrica que embale os produtos Salvatierra ou se trocamos pela Brick Pack. Talvez essa possa ser uma boa chance para o seu Alberto, se ele quiser, repensar o que ele achava. Afinal de contas, ele se importava com a relação com o Javier... E o Javier não deu conta. Eu considero que, talvez não seja tão importante de quem foi a ideia, mas que o importante é se renovar. Cocu, me faz um favor, chama a Mariana, tá? Espere um momento, por favor. Vem. Mariana, entra. Bom dia, bom dia. Mariana, eu quero te fazer uma pergunta. Claro. Estamos tentando chegar a um acordo sobre se continuamos embalando as sopas caseiras na embalagem original, ou seja, na lata, ou se trocamos para as embalagens Brick Pack. Desculpa, mas o que a Mariana tem a dizer disso tudo? Ela trabalhava num dos meus supermercados, onde nós vendemos nossos produtos. É, isso é ótimo. Que bom que ela trabalhou lá, mas essa reunião é muito importante. É uma decisão delicada e, com todo respeito, ela é uma simples empregada. Essa simples empregada sabe mais das vendas e da aceitação dos nossos produtos, pela relação que ela tem com os consumidores, do que nós aqui atrás das nossas mesas. Eu considero que a opinião dela vale. Mas mesmo assim, eu não concordo que ela opine. Vamos ouvir, tá? Senta, Mariana, por favor. Senta. Eu? Tá. O que você acha de tudo o que nós dissemos? Ah, é, então, eu acho que eu posso falar não só pelos clientes do supermercado, mas também por mim. Porque eu, de vez em quando, comprava a minha lata de sopa caseira. E, na verdade, a que eu mais gosto é de Brick Pack. Eu falo porque é menos pesada, né? É mais confortável, mais fácil de carregar. É, é, mais atual, não é? Não? E, então, papai, o que você decide? Meu dever é resolver o que é melhor para o consórcio e respeitar o que a maioria votar na reunião. O que você acha, Leon? Acho que a Brick Pack é uma boa opção. Além do mais, é uma boa alteração para o produto. Tudo bem. Vamos votar. Estão todos de acordo com essa mudança? Está certo. A mudança será feita por unanimidade. Muito obrigado, gente. Estou interessado em fazer uma oferta de compra. Aqui está o valor e a forma de pagamento. Pode revisar. Está zumbando de mim? Isso é só um quarto do valor da minha empresa. Eu não posso oferecer mais. Tenho que fazer um investimento muito grande para reerguer esse... fracasso. É isso ou nada? Então é nada. Espera, Sr. Miller. Está bem. Aceito a sua oferta. Então, já que vai trocar a embalagem, acho que é importante também trocar o rótulo por um mais atual, especificamente a foto. Não acho necessário. Ela é tradicional. Hum, mas a embalagem não é mais. Por que não ouvimos a opinião da Mariana? Quer dizer, com toda a experiência que ela tem? Ah, então eu... Eu acho que sim. Você tem razão, sabia? É, podemos mudar a embalagem e a foto. Olha, porque com todo respeito, a dona Daniela é muito bonita, mas dá pra perceber que ela nunca pisou numa cozinha. E muito menos fez uma sopa, né? O que pretende, Soraya? Querida, não mexa com ela agora, por favor, porque no estado... Como executiva dessa empresa e como chefe de marketing, eu posso propor mudanças, Daniela. E por que não começa trocando de pele? Tudo bem, chega. Eu não vejo necessidade de trocar a foto. Tá, mas eu posso fazer propostas, não? Pra ver o que acham. Apresente o que quiser, mas eu decido. Oi, Coco, era esse? Ai, eu e minha boca. Meu Deus, pra que me fazem falar? Ai, não sabe como eu me arrependo de ter aberto a minha boca. Eu sempre falo demais. Olha, nem é pra tanto. Na verdade, eu gostei muito de tudo que você disse, apoiando minha proposta. E isso eu valorizo bastante. Não, mas eu só disse a verdade. E eu concordo com a sua opinião a respeito da Daniela na foto. Não parece mesmo que ela tenha preparado uma sopa caseira. Ah, nem na foto e nem na vida real, né? E na verdade, as pessoas que compram o produto não se sentem representadas por ela. Olha só, até parece, né? Eu também não acho que você seja um especialista que conhece os clientes que compram a sua sopa caseira. Ou você é? Vai me dizer que conhece as pessoas que compram seus produtos. Não, mas eu adoraria que você me ajudasse a conhecer. Eu? Uh, ah, não. É capaz de você sujar seus sapatos, tá? Eu limpo depois. Ah, é? Nossa, que ousado. Ah, então tá. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Já sei o que podemos fazer. Eu te desafio a ir numa casa humilde e tomar sua sopa numa kumbuque esmaltada bem antiga. Eu aceito o desafio. O quê? Ah, eu quero ver, não vai desistir, hein? O que é uma kumbuque esmaltada bem antiga? Não se preocupe, eu vou cuidar disso. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance e você vai continuar sendo a imagem da sopa caseira. Não acredito no que tá acontecendo, Leon, e tudo por culpa da Mariana. Não acredito que o Alberto valoriza tanto a opinião dela. Acho que ele considera ela mais do que a mim. Daniela, Daniela. Eu também não entendo. Acredite, uma mulher como você nunca devia sair do pedestal. Muito menos por uma mulher tão comum. Ou por uma ex. E você ouviu chegar com a Helena? É, eu vi. E não gostei nada de como se olhavam. Tenho certeza de que é ela que tá por trás dessa ideia ridícula de trocar minha foto. Patrícia, eu vou sair com a Mariana. Qualquer coisa, eu tô no celular. Sim, senhor. Até logo. Patrícia. Sim, senhorita. Luiz Alberto está no seu escritório? Ele acabou de sair. Com a Mariana. Eu pensei que a reunião ia ser uma gritaria, mas... Você viu que não. Na verdade, meu pai foi muito educado comigo. Que bom, né? Então, olha... Eu fiquei pensando muito nesse assunto da bomba. Ah, é? É. E chegou a alguma conclusão? Ah, é. Primeiro, eu tenho certeza de que não foi você. Mas se não foi você, então quem foi? E a pessoa que tentou uma vez pode tentar duas vezes. É, eu também acho isso. Sei que o Bezerra dobrou a segurança, mas eu quero descobrir a verdade. Não só pela segurança do meu pai, mas porque é a única maneira dele tirar da cabeça que fui eu. Estou cuidando disso. Ai, que bom. Ah, mas e aí? Vai contratar algum detetive ou você vai se tornar um? Olha, eu gostei das duas sugestões. Olha, eu só quero te dizer uma coisa, tá? Não vai tão rápido igual quando me levou ao mercado. Parecia que estávamos indo a mil por hora. Ah, foi por isso que me abraçou tão forte. Ah, não, para com isso. Até parece nada disso. Já sabe me segurar? Já sei. E você vai ver se não se comportar. Me segura aqui, tá? Forte, para eu sentir que você está aí atrás. Não vai cair, hein? Não. Vamos. Não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Me espera, eu já volto. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha, eu quero pedir para vocês darem uma olhada na moto, tá? E cuidado, eu não quero ver um arranhão. Mas você vai pagar uns refris para a gente, não vai não, Maria? Claro que eu pago, eu pago até uns lanches, o que acham? Ah, legal, isso aí. Beleza. Tá, até depois. Valeu. E aí? Parece que você é bem popular no bairro. Como assim? Com quem acha que está falando? Qual é? Então vamos. Vamos. É por aqui. Olha só para isso, que gato. O que temos aqui? Olá. Ela é em casa. Ai, dá um tempo, gente. Vocês estão muito atiradas. Não. Elas têm que se comportar, sério. Mariana do Senhor Jesus e da adorada Virgem Maria. Que isso, Dona Tcholi? Olha, com essa recepção, eu estou achando que eu vou ter que fazer o sinal da cruz. Olha, esse aqui é o meu amigo. Muito prazer, querido. Bom dia, senhora. Meu nome é Luís Alberto. Bom dia, muito prazer. Ah, mas que lindo você é. Meu Deus, de onde saiu esse homem tão bonito? Ai, Dona Tcholi, meu Deus, fica quieta, não fala essas coisas. E tem mais, por que está aí trabalhando e carregando o balde? Devia estar descansando, não trabalhando, sabia? Não, eu vou descansar no túmulo, querida. Eu estou velha, mas não deficiente. Muito obrigado por receber a gente. Ah, pra mim é um prazer que venham me visitar, querido. E aí, vai convidar a gente pra almoçar? É claro que sim, Mariana. Olha, você sabe de uma coisa? Nesse bairro, amamos demais essa garota. Sabe por quê? Que isso, a senhora é demais. É, posso imaginar que seja porque ela sempre se preocupa com vocês. Ai, que lindo isso. Você a conhece bem, não é? Gosta dela? Para, para com isso, Dona Tcholi, fica quieta. E aí, vamos? É claro que sim, entrem, podem ver. Sejam bem-vindos à minha mão de casa. É, aqui somos gomadas nas sopas caseiras da Salvatierra. Ai, Dona Tcholi, se diz gamadas, não gomadas. Ah, é? Na verdade, se diz... Bom, não importa. Essa sopa caseira, nós comemos há tanto tempo que nem sei mais. É só esquentar. Ela é muito saborosa e muito barata. É, eu também gosto muito. Ah, que bom! Por que o que tem, querido? Aqui. Deixa eu ajudar. Vamos ver. Sentem para comer. Claro, vamos sentar. Cuidado. Obrigada. Cuidado. Ai. Conseguiu? Ah, muito bem. É que eu já estou acostumada com esse quadril dolorido. E a senhora não foi ao médico? Ah, querido, eu vivo da minha pensão. Não posso pagar um médico particular. E pelo plano, temos que chegar às quatro da manhã para pegar uma senha para ser atendida. Ah, fica mais caro o remédio que a doença. Não. E além do mais, eu não estou tão mal. Essas dores são problemas da minha idade. Eu vou mandar a senhora ao meu médico particular. Ele não vai cobrar nada, é um bom amigo. Você está falando sério, querido? Sim, é sério. Com muito prazer. Me ajuda a ficar em pé de novo. Espera aí. O que houve? Vem, que eu quero te dar um abraço. Obrigada, querido. Não tem nada a agradecer. Muito obrigada, querido. Não, imagina. Vem, isso. Senta. Mas como eu não compondo. Vamos provar a sua sopa. Bom apetite. Bom apetite. Eu espero que gostem das tortilhas que eu fiz também. Obrigado. Está ótimo, hein? Como sempre. Obrigada. Obrigada, obrigada. Calma, Leon. É impossível descobrir. Tenho certeza. Mas é claro. Olha, quem fabricou a bomba e quem pôs lá já estão fora do país. Os únicos que sabem disso somos nós dois. Não parece que você está muito feliz com a gravidez da Soraya. Sabe o que acontece? Eu sempre achei que no dia em que fosse para eu ser pai, eu estaria profundamente apaixonado pela futura mãe do meu filho. Pela minha esposa. E não é que eu não goste da Soraya. Porque eu gosto dela, sim, muito. Mas não estou apaixonado por ela. Mas olha, isso pode mudar, né? Quando você escutar o coraçãozinho do seu filho, talvez se emocione. É, talvez aconteça. Eu gosto de passar meu tempo com você. É. É, eu também gosto, sabia? Quem sabe nós possamos ser amigos. É? É, pode amanhecer. A gente não deixou ninguém chegar nem perto da moto, tá? Eu levei um susto. É. Espera. É, olha... Vai comer alguma coisa, tá? Ah, maneiro. Obrigado. É pra vocês. Tchau. Tchau. E pra onde eu te levo? Ah, agora eu vou pra escola, mas tá tudo bem. O ponto de ônibus fica perto daqui, é pertinho. Não, imagina. Eu te levo lá. É sério? É, claro. Ah. Vamos. Vai. Uau. Britney, vem. Vem cá. Eu quero te apresentar ele. Vai lá, amigo. Muito prazer. Ele é o Luiz Alberto. É, oi. Nossa, você é gatinho mesmo. E você é a famosa Britney. Ai, tô me achando famosa. Pode mandar oi pro Santiago? É, eu não tô indo pra minha casa, mas com certeza a Mariana vai vê-lo antes de mim. Olha só, eu tô com um pouquinho de pressa, então nos vemos depois, tá legal? Tá. Tá. Se cuidem. Tá bom. Tchau. Amiga. Aqui, ele já foi. Tá, você tá certa, amiga. Eu tenho que tirar esse sorriso do rosto. Com certeza o Luiz Alberto foi ver a tal da Soraya. É normal, claro, mas isso não é estranho. O estranho é ele trazer você aqui e você ficar olhando pra ele com esses olhinhos. Mariana, me diz a verdade. Você tá apaixonada pelo Luiz Alberto, né? Ai, Britney. Pra você eu não posso mentir. Claro que não. Na verdade, eu tô. É, eu tô apaixonada por ele. E você não imagina o quanto eu tô mal por ter me apaixonado por um homem que acabou de engravidar outra mulher. Ai, amiga. Ai, eu juro que eu seria incapaz, incapaz de separar ele da Soraya. A verdade é que eu nunca separaria um pai do filho. Mas eu também não consigo evitar o que eu tô sentindo. É que toda vez que eu olho pra ele, eu começo a sentir umas batidas bem fortes no meu coração. E eu não consigo parar de pensar nele nem um segundo. E o que vai fazer com os seus sentimentos? Se ele não estivesse quase pra ser pai, eu ia fazer todo o possível pra ele se apaixonar por mim. Ih. Mas, você sabe. Com licença. Como vai? Seja bem-vindo. Meu amor, que bom que veio. Onde estava? Não voltou pro escritório? Eu tava pensando em você e no bebê. Não imagina como é que eu fico feliz em escutar isso, amor. Ainda bem que não se trocou, porque eu quero te levar a um lugar. Ah, é? Provavelmente. Logo, logo vai saber. Vamos. Boa tarde, pode não? Temos uma encomenda pra senhora Patrícia Luna. Quem mandou foi o consórcio Salvaterra. Pode me dizer o que é? Temos que tirar a geladeira e instalar uma nova. E tem também um laptop pra ela. Hospital Particular San Inácio. Oi. Como vai? Com licença. Podem entrar, por favor. Doutor Murilo, como vai? Fiquem à vontade. Bem, obrigado. E você, como está, Soraya? Se sentem, por favor. Desculpa, eu não sei o que a gente tá fazendo aqui. Ele não é o meu ginecologista. O que que foi, amor? Preciso ver a ultrassonografia. Eu tenho certeza de que quando escutar o coraçãozinho do nosso filho, eu vou me emocionar bastante. Entenda. Tudo aconteceu tão de repente que eu sei que isso vai ajudar. Calma, Soraya. Logo vai chegar uma amiga minha. Ela é uma ginecologista de muita confiança. Ela é que vai fazer a ultrassonografia. Ela é que vai fazer a ultrassonografia. Obrigado.